Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer mais uma ficha dentro do sistema do Ordem Paranormal RPG. E essa é mais uma sugestão que eu peguei no comentário dos vídeos ali de fichas e nos outros vídeos que eu posto. Então não deixa de enviar sua sugestão, se você tiver alguma sugestão de ficha, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer. Como eu sempre digo, se é um personagem muito específico, talvez eu não conheça, então eu vou demorar pra trazer ou eu posso acabar não conseguindo fazer a ficha. Mas se você tiver algum tema ou alguma coisa específica, como foi a ficha passada, que foi um combatente que dá hit com golpe único, inclusive eu achei que ficou bem legal essa ficha, pode mandar aqui que provavelmente eu vou trazer. Hoje é uma ficha temática, vocês já viram no título, ficou muito interessante, ficou muito inusitada eu diria, mas eu curti, eu espero que vocês curtam também. Hoje eu vou mostrar pra vocês a ficha do Aang, do Avatar. Como eu falei, ela é uma ficha inusitada, eu não sei o que vocês vão achar, nem se realmente ela funciona, mas que ficou interessante, ficou. Vem comigo, vamos lá. Os atributos são 1 de força, 4 de agilidade, 4 de intelecto, 1 de vigor e 2 de presença em um combatente e operações especiais de origem vítima, Nex 80%. E calma, não se assustem com esse Nex, eu precisava chegar num Nex alto justamente pra poder colocar todas as habilidades que o Aang, que o Avatar, tem. Inclusive, eu, digamos, tô levando em consideração o Avatar, digamos, no final da sua história ali, porque ele já tem o domínio de todos os elementos. Inclusive, desculpa pelo spoiler se você nunca assistiu. Na verdade, eu mesmo nunca assisti inteiro, mas eu sei que, se eu não me engano, tem uma hora que ele consegue dominar todos os elementos. Então foi isso que eu tentei fazer aqui nessa ficha, e pra isso eu precisava de um Nex muito alto por causa dos rituais. E também precisava de intelecto, mas ele é um combatente, ele é um monge que luta, então ele precisava ser um combatente, ele precisava bater também. Então ficou meio esquisito, mas eu acho até que funciona. Vamos pros status dele. Ele vem com 118 de vida, 80 pontos de esforço, 19 de defesa e a sanidade dele é 61, justamente por causa da origem vítima dele. Eu peguei pra dar mais sanidade, porque ele vai precisar usar rituais e quando ele falhar no teste de ocultismo, se ele falhar, ele não fica muito dependente dessa baixa sanidade. Então eu acho que ficou bem legal. E diferente da maioria dos combatentes, esse aqui como tem bastante intelecto, ele tem até que bastante perícias. Então vamos lá, vamos passar pela lista, que começa com adestramento, diplomacia, cortitude, furtividade, luta, ocultismo, reflexo, sobrevivência e vontade. Indo pras habilidades dele, a gente sempre começa com, obviamente, o poder de origem, que é cicatrizes psicológicas. Que é justamente o que eu falei ali agora há pouco, que é o poder da origem dele, que vai dar mais um de sanidade por Nex. Ele tem também o ataque especial, por ser um combatente, e também as três habilidades disponíveis na trilha dele, que é operações especiais. Então ele tem o iniciativa aprimorada, o ataque extra e o surto de adrenalina. E se você não sabe muito bem como essas habilidades funcionam, eu já fiz vídeo sobre essa trilha. Tá tudo aqui num card aqui em cima, pode assistir e entender certinho como essas habilidades funcionam, beleza? Eu peguei dois poderes paranormais ali, o potencial aprimorado e o sangue de ferro, até porque ele vai precisar ali de mais pontos de esforço e também mais pontos de vida, porque ele é um combatente, então ele precisa ter essa segurança. E aí, os outros poderes eu transcendi pra pegar rituais, porque é justamente aqui que vem todas as habilidades do Aang. Então eu peguei chamas do caos por causa do fogo, sopro do caos pelo ar, transfigurar água e transfigurar terra. Com esses quatro rituais, inclusive por isso que ele precisava de quatro de intelecto, porque qualquer personagem que não seja um ocultista só consegue apreender um limite de rituais igual ao seu intelecto. E por ele ter um de força, então ele não tem muito espaço no inventário, eu coloquei só o bastão até modificado ali pra dar um pouco mais de dano, ele usa ali aquele bastão, ele bate com as mãos também, mas enfim, o foco dele não é a luta, né? É sempre fazer ali a dobra dos elementos e também uma proteção leve só pra aumentar um pouco a defesa. De todo modo, eu acho que essa ficha vai funcionar se você focar ali talvez no uso dos rituais e de vez em quando também embater. Obviamente não é uma ficha otimizada, é uma ficha temática, é pra você usar pra se divertir ou apenas pra você mostrar pras pessoas e falar como seria o Aang do Avatar aqui dentro do sistema do Ordem Paranormal. Eu acho que dá pra usar, mas com certeza existem fichas melhores. Essa aqui é só pela temática, é só pela brincadeira, mas eu achei até que ficou bem bacana. O que vocês acharam? Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like e também de se inscrever aqui embaixo pra não perder outros vídeos falando de fichas temáticas, fichas que vocês deixam nos comentários, inclusive eu preciso desses comentários. Eu também falo sobre criaturas, a gente discute aqui sobre coisas de regras do sistema do Ordem. Eu também tô participando de uma campanha, né? A Ordem Paranormal Signatus, que tá passando toda terça-feira no canal do Oblitae, já teve a primeira sessão, foi bem bacana. Eu acho que no momento que tá saindo esse vídeo, deve estar próximo de sair a segunda sessão. Se é que já não saiu, eu recomendo que vocês assistam, tá bem divertida. E é isso, eu espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e olhos sempre abertos.